Estamos de volta com o Café com TV e agora é a hora da receita. E a receita de hoje traz um café bem diferente, um café com gosto de churros, Cláudio. Grazi, café com gosto de churros eu não conheço, mas deve ser uma boa pedida para esses dias de inverno. Ah, pois é. Então fica a dica aí para você aprender essa receita super fácil que leva doce de leite, leite, café e chantilly. Vamos ver? E a receita com o café de hoje está com gostinho, ó, para lá de especial. Eu vim até Três Pontas para conversar com a Débora. A Débora, na verdade, ela é uma filha de cafeicultores, né? Faz parte da sexta geração, é isso? Isso mesmo, eu sou a sétima geração de produtores. A sétima geração de produtores de café aqui na região de Três Pontas. Só que a Débora, ela mora em Belo Horizonte, né Débora? Isso mesmo. E lá você tem uma torrefação de café. É, isso, a gente tem uma startup de café especial e a gente faz esse vínculo do produtor com o consumidor final e a gente entrega café para o Brasil inteiro. Gente, essa mulher entende tudo de café e ela também cria umas receitinhas com café, não é isso? É isso mesmo. Hoje eu vou preparar um café que ele tem o gostinho de churros. É uma receita inspirada nessa sobremesa que é muito famosa aqui no Brasil. É um café de churros, é isso? É um café com gostinho de churros. Café com gostinho de churros, gente, eu tô curiosa. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom, porque, gente, se tem doce de leite e café, esse negócio vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. Então vamos aos ingredientes. Pra essa receita, a gente vai usar uma dozinha de café, mais ou menos 50 ml de um café, feito com uma proporção bem intensa. A gente vai usar também 100 ml de leite integral ou vegetal morno. Vamos usar uma colher de sopa de doce de leite e uma colher de café de canela em pó. E pra finalizar, um pouquinho de chantilly. E agora a gente vai montar o nosso drink. Eu vou usar uma xícara e a primeira coisa é colocar o doce de leite usando as costas da colher por dentro da xícara. O legal dessa receita, muita gente não sabe, mas o churros, ele é uma receita que veio da Europa. Mais precisamente de Portugal e da Espanha. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que você já conhece aquela versão de churros com doce de leite, canela e açúcar. E aqui eu tô trazendo uma versão gostosa de churros agora pra gente beber. Depois de colocar o doce de leite, eu vou colocar a canela em cima do doce de leite pra pregar bem na parede. Agora eu vou colocar uma dozinha de café. Na medida que eu coloco essa dose de café, ela já vai derreter no doce de leite e fica bem gostoso. E o grande segredo pra essa receita ficar gostosa e cremosíssima é o leite. Eu vou usar um leite integral, mas dá também pra usar bebidas vegetais, como leite de aveia ou leite de castanhas. Eu vou usar esse equipamentozinho aqui, que é pra espumar o leite. Mas quem não tiver espumador em casa, pode usar um mixer ou então pode colocar o leite morno dentro de um potinho ou de uma garrafinha e chacoalhar até ele ficar bem cremoso e espumado. Então olha só, vou espumar, bater bem até ele dobrar de tamanho e ficar bem cremoso e espumado. Vou colocar em cima do café Pra finalizar, a gente coloca uma camada generosa de chantilly por cima e o toque final mais uma pulverizadinha de canela E tá prontinho o nosso drink de café de churros Tá prontinho aqui o nosso café de churros Você aí de casa, que já conhece aquela receita tradicional de churros, né? Pois essa daqui é diferente. É churros pra beber, é isso? Churros pra tomar Vambora! É assim mesmo, eu misturo aqui pra incorporar tudo Pega bem o doce de leite Gente, eu tô curiosa, hein? Vamos lá, vamos experimentar. Posso deixar aqui no cantinho? Pode Gente, tem um gostinho maravilhoso, realmente é um churros pra beber, né? Isso mesmo Agora o mais bacana é que a Débora, ela saiu de Belo Horizonte Ela veio até três pontos só pra gravar essa receita maravilhosa E eu tenho certeza que você aí de casa vai fazer Tá friozinho esses dias? Ó, ótima pedida Esse é café de churros, né? Café de churros pra tomar Fácil de fazer e ó, uma delícia Vocês me dão licença que eu vou tomar mais um pouquinho, né Débora? Isso daí, eu vou fazer um prêmio também Então gente, tá aqui a nossa receita com o café de hoje Espero que vocês tenham gostado Obrigada, viu Débora? Obrigada a vocês por vir aqui na minha casa Então, vocês me dão licença que eu vou tomar mais um pouquinho, viu? Até a próxima semana Tchauzinho Viu só que receita fácil e rápida de fazer? Tá aí a dica pro seu final de semana